Olá pessoal, estamos aqui para a nossa terceira aula, terceira videoaula do nosso curso de práticas de ensino. O tema da aula de hoje é aprendizagem social e fazendo um link também para espaços educadores, que é também o tema desta semana. Bom, como objetivos de aprendizagem, nessa semana nós queremos que os alunos sejam capazes de compreender os principais conceitos articulados com a perspectiva da aprendizagem social, discutir a importância da perspectiva da aprendizagem social para uma educação ambiental crítica na educação básica, identificar metodologias que promovam a aprendizagem social e protagonismo dos estudantes, nós vamos trazer alguns exemplos para vocês, conhecer o que são espaços educadores, e esse estudo vocês vão aprofundar por meio de um texto que nós estamos deixando aí no AVA, e conhecer um exemplo da Comissão Ambiental da Biologia, do IBUSP, articulando com esses conceitos vistos aqui na aula. A comissão, os membros da Comissão Ambiental já estão aqui, no final da aula nós vamos fazer uma entrevista com eles. Bom, só lembrando os conceitos das duas aulas anteriores, nós temos aí alguns caminhos para pensar a educação ambiental, desde um caminho que vai para uma direção mais conservadora, mais reformista, que não é o caminho que a gente tem sugerido para vocês nas aulas do curso, até um caminho que vai para uma direção mais emancipatória e crítica, onde nós buscamos um caminho para mudanças mais profundas, para a construção da autonomia, para a perspectiva de ver o meio ambiente como um espaço que é coletivo e que deve ser trabalhado coletivamente, e numa inserção de diálogos e construção de conhecimento. Então, para essa perspectiva emancipatória e crítica, eu tenho que saber trabalhar em coletivos. E para trabalhar em coletivos, eu preciso participar. Para participar, eu preciso conseguir aprender juntos, daí que vem a ideia da aprendizagem social. Então, a aprendizagem social, ela tem como objetivo contribuir para esse diálogo e, ao mesmo tempo, um diálogo que gere uma intervenção conjunta na realidade. Ao mesmo tempo, construir processos que sejam dinâmicos de participação e de colaboração e construir novas formas de pensar e enfrentar os problemas ambientais, que infelizmente atualmente não são poucos, mas os problemas relacionados a cada realidade socioambiental. Então, nós temos também alguns outros princípios que vão se direcionar mais para essa perspectiva de educação ambiental crítica, que é trabalhar o pensamento crítico, criativo e inovador, sintonizado com essa necessidade de propor respostas para o futuro, mas respostas que sejam novas, não da mesma forma que os problemas foram criados. E a capacidade de analisar essas complexas relações entre os ambientes naturais e sociais, que não andam separados, principalmente no meio urbano. E respeitando, principalmente, a diversidade sociocultural, as formas de lidar com o meio, elas são diferentes para cada povo, para cada civilização e até para cada pessoa. Então, a aprendizagem social, ela busca construir uma nova cultura de diálogo e participação, e uma participação em que todos aprendam e todos construam uma nova forma de lidar com o meio ambiente. O conceito original, ele vem de uma publicação que nós estamos colocando aí na bibliografia do curso, uma publicação que vai dizer, é um livro inteiro sobre aprendizagem social, e que ele vai dizer que é a aprendizagem de grupos, comunidades e sistemas sociais que vão operar em circunstâncias novas, principalmente relacionadas aos problemas socioambientais. E essas circunstâncias, elas são inesperadas e imprevisíveis. Então, elas vão necessitar de um estudo coletivo, de quais são as melhores formas de resolução desses problemas, que são problemas que devem ser avaliados por esse mesmo grupo e comunidade. Ou seja, o mesmo grupo que avalia e faz esse diagnóstico, deve pensar junto em soluções, que não são rápidas, não são fáceis, mas que coletivamente, todos aprendendo juntos e participando, vão conseguir encontrar as melhores possibilidades e possibilidades que fiquem. Bom, o que é importante destacar na aprendizagem social, é que ninguém consegue obrigar ninguém a ter uma participação coletiva. A participação coletiva, ela vem muito do interesse individual de querer se envolver num projeto coletivo e querer participar e, ao mesmo tempo, ouvir a opinião dos outros, saber colocar a sua opinião. Então, a participação também é algo que se aprende. Então, não é algo que a gente consegue impor que a pessoa faça. É algo que tem que ser uma construção pessoal e, posteriormente, uma construção coletiva daquele grupo. O que se espera é que esses atores sociais sejam capazes de construir espaços pedagógicos como espaços coletivos. Então, muitas vezes a gente pensa a aprendizagem como um processo apenas individual. Na aprendizagem social, nós vemos a aprendizagem como algo que pode ser construído coletivamente. E que possam trabalhar esses coletivos para a aprendizagem e o exercício da cidadania e esse mesmo exercício na construção dos espaços educadores, que são o tema também dessa semana, que vocês vão ler um pouco mais sobre isso. Busca-se a autonomia dos sujeitos que participam e a autonomia do grupo. Busca-se um aprendizado e a capacidade de autogerenciamento. Busca-se também o compartilhamento de responsabilidades. Então, ao mesmo tempo que o trabalho é do grupo, ele é também individual. Então, a responsabilidade individual também marca o projeto que é coletivo. Assim como a gente falou, a interdisciplinaridade. O diálogo, a motivação, ousadia, maturidade, espírito colaborativo, a possibilidade de leitura crítica do mundo, valores éticos de solidariedade, partilha de experiências e saberes que são essenciais, cada um tem uma forma, uma vivência de acordo com aquele problema, e o respeito à vida, ao outro e às diversidades de cultura. Então, tudo isso se espera, em maior ou menor grau, de todos os envolvidos nesse coletivo, nessa comunidade, que vai investigar e que vai enfrentar esses problemas socioambientais. Que pode ser um coletivo construído numa escola, numa universidade, numa comunidade de bairro, numa rua, num condomínio, em diferentes espaços que as pessoas vão aprender no processo de construir e entender os seus problemas ambientais e na busca de solucioná-lo. Então, nesse processo, a participação é algo que é essencial. E sem que eu participe, eu não consigo fazer uma contribuição coletiva. E o participar, ele envolve tanto o me posicionar e me envolver com essas questões, como saber ouvir, saber argumentar. Então, envolve uma série de processos que eles começam a ser aprendidos na escola. Embora, muitas vezes, a gente vinha de um ensino que era baseado na transmissão do conhecimento que o aluno só ouvia, hoje, numa perspectiva mais sociocultural, nós entendemos que os alunos devem se posicionar e que a escola deve propiciar oportunidades de que eles participem de diferentes situações para que realmente eles aprendam a participar de uma sociedade democrática. E o porquê participar? Então, como eu falei, requer uma aprendizagem, porque esse debate de ideias é o que vai fazer com que esse coletivo realmente cresça. E isso possibilita essa troca de diálogo, essa articulação com todos os atores sociais envolvidos é o que vai possibilitar que algo novo seja construído, independente de um olhar individual, que é diferente de vários olhares individuais. Então, a soma, ela consegue ser muito mais rica. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de ferramentas, não são os únicos exemplos, é algumas possibilidades que eu tenho trabalhado nas minhas práticas relacionadas à formação de professores, que são práticas que podem promover esse exercício da participação, esse exercício da tomada de decisão, esse exercício da discussão e o exercício de pensar coletivamente sobre a questão socioambiental. Uma delas é a construção de agendas socioambientais locais. Então, nós temos, vocês podem até procurar na web, várias escolas, universidades que fazem a sua agenda socioambiental, comunidades, condomínios. E essa abordagem é que vai enfatizar a troca de saberes e experiências entre sujeitos que ensinam e, ao mesmo tempo, aprendem ali naquele grupo, ao longo de todo esse processo da construção das agendas socioambientais. Agenda, como o próprio nome diz, é algo que eu vou mapear o que existe no momento e vou fazer uma previsão do que eu quero para aquele espaço, para aquele ambiente, para aquele grupo no futuro. Então, por isso o nome Agenda Socioambiental. Um outro trabalho bem interessante a ser feito na escola é o estudo do meio, que não é novo, acredito que vocês já tenham visto sobre isso em outras disciplinas. O estudo do meio, ele vai propiciar um trabalho com a investigação da realidade e a intervenção. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma orientanda minha, de mestrado, que ela trabalhou numa construção de um curso de formação continuada para os seus colegas. Ela era professora de ciências numa escola e ela trabalhou investigando, fazendo um processo de pesquisação, construindo um curso ali no horário do trabalho coletivo da escola com os professores. E, em um determinado momento, esses professores chegaram à conclusão que eles vinham de outras cidades, de outros lugares e quase nenhum daqueles professores residia ali. E pelo fato deles morarem tão distante, eles entenderam, o grupo percebeu que era muito importante montar uma atividade, um estudo do meio, um estudo dirigido, para que os professores fossem capazes de conhecer o local e apontarem quais são os problemas ambientais do bairro. E, desse estudo, vários depoimentos foram gravados, né? Isso foi tudo trabalho de mestrado dessa aluna, que a gente vai colocar como referência para vocês. E uma das professoras, a que é o nome fictício, ela fala em um determinado momento do estudo do meio, eu nunca parei para pensar no que tinha do lado de cá. Então, muitas vezes, a gente pensa que o estudo do meio é só quando eu consigo botar todos os alunos num ônibus, ir para outra cidade, conhecer outros locais. Mas o estudo do meio da realidade local, ele, às vezes, é mais essencial ainda, porque os professores davam aula num contexto que eles mesmos não conheciam. E o estudo do meio com esse grupo foi bastante importante para eles recriarem essas possibilidades de trabalho. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o jogo de papéis, né? Que é também conhecido como roleplay. É um tipo de dinâmica onde os jogadores, eles interpretam um personagem. Então, aqui eu trouxe um exemplo que foi aplicado num projeto do PIBID, que eu coordenei quando eu trabalhava na UFABC, onde você delimita uma situação, geralmente um conflito ambiental, um conflito socioambiental, que não precisa necessariamente ser um conflito socioambiental daquele local onde as pessoas residem. No caso aqui, foi escolhido um conflito socioambiental da Jureia, da região da Jureia e Itatins. Existe um site, um mapa de conflitos socioambientais na internet, onde a gente pode estudar esses conflitos e o que envolve um conflito ambiental. É a existência de atores sociais que pensam muito diferente e que cada um, de acordo com a sua comunidade, com os seus coletivos, que na verdade pensam iguais a eles, mas não com a constituição de um grupo coletivo maior. Então, por exemplo, no caso da Jureia, era uma ideia de se devia ou não construir um mosaico socioambiental, que é uma espécie de unidade de conservação. E aqui um aluno, ele representou como foi a discussão deles. Você tinha quatro grupos na classe, os ambientalistas, os turistas, os legisladores e os caissaras. E os quatro pensando diferente sobre a situação do lugar que era a Jureia. Então, foi feito todo um debate e cada um trazendo as suas particularidades. E isso faz com que a pessoa consiga enxergar ao lado de outros atores sociais, que não necessariamente ele pensa daquela forma, mas é um exercício da participação, é um exercício de entender o que é o diferente, entender o meio ambiente, não como aquele processo de harmonia do ambiente, somente pássaros, árvores, biodiversidade, que é super importante, mas que existe uma série de contradições sociais, problemas e conflitos que precisam ser enfrentados ao trabalhar as questões ambientais. Outra perspectiva de trabalho bem interessante é o café com partilha. Nós vamos deixar também aí no AVA um texto que explica passo a passo como fazer um café com partilha. Aqui eu trouxe algumas fotos do meu acervo pessoal de grupos que a gente faz com professores e que constroem a partir de questões polêmicas. Eles constroem numa folha de flipchart, normal, os grupos vão de alguma forma, você tem uma pessoa que fica o tempo todo naquele grupo e outras pessoas que rodiziam. E nesse rodízio a gente vai trazendo perspectivas diferentes para a mesma questão. Então acaba gerando uma criação coletiva que ela acaba sendo da classe inteira, como vocês vão ver quando lerem esse processo mais detalhadamente. E olha, o mapeamento socioambiental que também é atividade, que foi atividade da semana 2 e também da semana 3, também é uma metodologia de aprendizagem social. No caso, aqui no curso, nós estamos fazendo uma adaptação porque sabemos que algumas pessoas vão trabalhar muito distante do polo e não vão conseguir fazer esse mapeamento em grupo. Mas quem tiver a possibilidade, o ideal do mapeamento é um trabalho para ser feito em grupo. Nós estamos possibilitando o individual para que as pessoas tenham a experiência desse trabalho de mapear e conhecer a realidade socioambiental com um olhar mais atento. E começando um pouquinho aí a conversa sobre espaços educadores, que tem tudo a ver com o tema da aprendizagem social, a gente tem alguns critérios do que se constitui um espaço educador, espaços que tenham relações sociais, espaços que envolvam a socialização dos saberes, espaços que considerem a temporalidade, ou seja, eu não me formo só naquela aula. Eu me formo passando por aquele espaço durante várias etapas da minha vida. Então, um aluno que fica na escola, ele passa por aquele espaço escolar durante oito, nove, dez anos, se a escola tiver ensino fundamental e médio, por exemplo. Então, durante todo esse tempo, ele vai aprendendo cada vez um pouco mais sobre um determinado espaço que consiga se tornar um espaço educador. São função do processo educativo e são espaços que são fisicamente adaptados e adaptáveis ao contexto maior. Então, a partir dele, dá para discutir questões sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, vários exemplos são dados nesse artigo que a gente colocou para vocês, que são de coletores de águas de chuva, hortas, composteiras, paisneis solares diferentes, diferentes estruturas sustentáveis, viveiros, etc., que são mantidos de uma forma participativa, para que eu possa ter a relação do espaço com os coletivos, ou seja, com a aprendizagem social. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um trabalho que eu orientei, trabalho de conclusão de curso, do Pedro Marcela, onde ele trabalhou com o viveiro escola em uma determinada região, uma determinada escola pública, onde eu tenho atividades de contemplação daquele espaço do viveiro, atividades de mão na massa, de ação, que são desenvolvidas e coordenadas por ele, e atividades que são técnicas, que têm a ver com a forma de cultivo. Então, aqui, mostrando o trabalho dele, foi identificando esse viveiro como um espaço educador. Bom, fechando aí um pouco essa aula, essa parte mais teórica dessa aula, é importante para a aprendizagem social uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que vai dizer que simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros e nem sem os outros. Então, Paulo Freire descreveu isso muito antes de se desenvolver esse conceito de aprendizagem social, mas já com essa ideia visionária do trabalho coletivo, e que tem tudo a ver com a educação ambiental. Aqui algumas referências que vocês podem pesquisar, e agora nós vamos receber aqui no estúdio o João e a Vanessa, que são membros da Comissão Ambiental da Biologia. Eu coloco aqui para vocês o site da Cambio, que é uma comissão lá no Instituto de Biociências, que mantém uma composteira, que tem uma foto deles trabalhando ali na composteira, mas que mantém uma série de outras atividades que são relacionadas à perspectiva socioambiental. Então, vamos conhecer agora o trabalho deles. Bom, em continuidade da nossa aula de aprendizagem social, nós estamos aqui no estúdio com a Vanessa e o João, eles são da Comissão Ambiental de Biologia, lá do Instituto de Biociências da USP, e eles vêm contar um pouquinho para nós como é essa vivência de uma experiência de aprendizagem social para complementar o conteúdo teórico da aula. Vanessa, você poderia contar um pouquinho como surgiu a Comissão Ambiental da Biologia e como ela se constitui atualmente? E aproveitando, agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Obrigada, professora. Então, a Comissão Ambiental da Biologia, ela surgiu em 2009. Foi a partir de alguns alunos de graduação, cinco alunos, que tinham esse interesse em desenvolver práticas sustentáveis e ambientais dentro do Instituto. E principalmente porque, apesar de ser um Instituto de Biociências, a gente tem muito pouco contato com esse lado ambiental, com a educação ambiental. Então, desde 2009 vem crescendo bastante. Hoje a gente conta com mais de 20 membros e a gente se reúne semanalmente no Instituto e vem crescendo cada vez mais, principalmente com a quantidade de projetos que vem aumentando todo ano. Que bacana! E quais são as principais atividades atuais da Comissão Ambiental da Biologia? Então, a gente começou com três projetos e hoje em dia a gente tem mais de 10, 15 projetos. O principal que a gente tem é a composteira, que é o carro-chefe da Cambio. Ela surgiu em 2012 e é um projeto bem forte. Os participantes fazem manutenção semanalmente nessa composteira. A gente tem também alguns outros projetos de resíduos sólidos. São a coleta de lacres, coleta de esponja para reciclagem. Além disso, a gente tem um projeto que é mais voltado para o público externo, que é o Biu na Rua, que é um projeto do Instituto, na verdade, do Centro Acadêmico. E a gente vai até algum parque de São Paulo e leva atividades relacionadas à Biologia e a Cambio participa levando atividades mais relacionadas à temática ambiental. Que bacana! Legal! E vocês estavam aqui comigo na hora que eu estava passando a parte teórica dessa aula de aprendizagem social. E vocês acham que isso acontece com os membros da Cambio? Você poderia contar um pouquinho para nós sobre isso, João? E agradecendo, aproveitando a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite. Bom, a Comissão Ambiental da Biologia, ela desenvolve algumas questões dentro da prática da aprendizagem social. Acho que vale a pena destacar a construção de um ambiente de aprendizagem coletiva que propicie discussões e aprendizados coletivos entre os membros. A proatividade, a coletividade e o espírito de solidariedade, porque quando a gente trata de questões socioambientais, a gente não consegue desviar do aspecto social. E é muito importante levar eles em conta durante a elaboração dos projetos. E a criatividade é fundamental para projetar soluções para alguns dos problemas que a gente encontra dentro e fora da universidade. Que bacana, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, qual é o perfil dos atores sociais que precisam trabalhar num projeto que envolva aprendizagem social. Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo. E você acha que é possível que uma escola de educação básica consiga construir uma comissão ambiental? Você teria alguma dica para isso? O que você poderia trazer para nós dessa experiência que aconteceu lá na universidade para uma experiência que poderia acontecer, por exemplo, numa escola de educação básica? Bom, nesses sete anos de atividade que a Cambio já tem realizado dentro da universidade, a gente também elaborou alguns projetos em contato com algumas escolas. Isso nos elucidou alguns pontos. Para construir uma comissão ambiental, a gente tem que conhecer muito bem qual é o público que faz parte dessa escola. Então, uma primeira dica seria para que os alunos se reunissem com os professores, que são o círculo mais próximo, e construíssem um cronograma de atividade que contemplasse um espaço para eles se organizarem. E depois, você tem que invariavelmente conhecer os outros públicos do colégio, já que o trabalho vai ser feito junto com os funcionários e a coordenação. Então, vocês podem juntos identificar os problemas socioambientais que atingem esse colégio e juntos também construir uma solução para isso. Que bacana. E qual foi o papel, assim, a Vanessa contou para nós da questão da composteira, da composteira, assim, de ter um espaço ali de integração que começou a construir aí as ideias para vocês começarem a trabalhar juntos e daí surgir outras possibilidades? Bom, a composteira, ela fica localizada no jardim do Instituto de Biociências e ela acaba, como a Vanessa falou, sendo um espaço de convívio para os estudantes que trabalham nesse projeto. E lá a gente consegue melhorar esse projeto para que ele atenda mais pessoas e mais questões desse problema socioambiental, que é a reciclagem de resíduos sólidos. E aquilo acaba sendo construído como um espaço educador. Então, a gente acaba fazendo parcerias com outros coletivos de educação que fazem parte do Instituto de Biociências, como é o caso da Estação Biologia, e a gente aumenta a rede de ação desse projeto. Isso. E vocês gostariam de colocar mais alguma coisa sobre esse perfil aí da Comissão Ambiental, sobre algum projeto, alguma coisa que vocês gostariam aí de destacar para a gente terminar aqui a nossa participação na aula? Eu acho que vale a pena misturar que a gente tem a nossa volta, a gente sempre vai ter uma oportunidade de ação dentro das práticas sociais e educativas. Sempre vai ter algum problema socioambiental à sua volta, que você pode construir uma solução junto com os coletivos que fazem parte do seu círculo social. Então, se investigar e reunir as pessoas à sua volta, dá para construir uma solução socioambiental e ainda aprender bastante com isso. E a gente queria convidar todos também a conhecer um pouco da Cambio. A gente tem o nosso site, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. E vocês podem acompanhar a gente, ver o que a gente faz e conhecer um pouquinho mais. É um pouquinho também das investigações que vocês têm produzido também, até dessa história, né? Sim, ultimamente a gente tem se aprofundado cada vez mais nesse lado de pesquisa em educação ambiental. Então, a gente inclusive participou do encontro de pesquisa em educação ambiental, que aconteceu na semana passada. E a gente tem desenvolvido bastante esse lado, muito importante, para a gente conhecer a nossa prática e avaliar o que a gente está fazendo mesmo. Muito obrigada, então, por terem vindo. Muito obrigada por estar nos assistindo e contribuições em entrar em contato com o pessoal da Cambio. Então, muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, João. E encerramos aqui a nossa aula de hoje. Tchau. 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 Tchau.